É, a gente, assim, ó, é muito da hora. A gente tem um... Ô, Meliante! Fica aí que eu tô voltando, cara. Fica aí que eu tô voltando. Engraçado que eu fui... Engraçado que eu fui o final de semana inteiro ali, não vi ninguém e encheu o saco. Cura, cura. Eu falo, dá reze aí. Cura do 4. Pai, lembrou que você levou 3? Mano, esses caras não tá puros não, mano. O que vai ter de fakenet nisso aqui não tá escrito, cara. Cara, o que vai ter de fakenet nisso aqui não tá escrito, cara. Eita, mano, ela vai sofrer um montinho. A covardia suprema, mano. Ó o Fouquim, seu safado! Sai todo mundo da safe! Arrastão! Sai catão! Ixi, eu vou ser meio focado, eu tô achando, hein? Nossa, sai todo mundo! Mano, esse... Mas peraí. Pô, tem um cara 66 aqui! Ah, não, mano, não. Não, 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 não. Ó, aí é palhaçada, véi. Tem um cara que eu peguei o target e um cara que leva 66, mano. Mano, tem um cara que leva 66 aí, véi. Tem um 66... Cara, na moral, não. Esse 66 aqui é fakenet. Porque ele não tá com o set comprado. Como que ele tá leva 66 com as coisas craftadas? Eu vi um 77? Ô, esse 77 aqui também é empatinete, hein? Não dá pra participar não, hein, cara? Todo mundo no meio. Lura eles lá, lura eles lá. Onde que vocês estão, onde que vocês estão? A gente tá pelo meio. A gente tá pelo meio, a gente tá pelo meio. A gente tá pelo meio, vamos achar. Juta aqui então, junta aqui então. Vocês vão achar já, já. Juta aqui então. Lura eles lá, ok? Lura eles lá. Vai, ó, já virando esse mole aqui. Deixa eu ficar fodido aqui pelo jeito, mano. Alterando os esquerdos na frente. Pô, vai tomar banho esse mole tá com o time! Vai, 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 vai! Vai, rapaziada, vai. Vem, 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 vem. O que foi, hein? O Vorgul, Vorgul, todo mundo virou no Vorgul. Vorgul cai, hein, Vorgul cai. Nossa, mano, que arco difícil, né? Ô, Vaninho, não precisa mais de um dia pra upar, hein, mano? Tá no level 40, porque tá foda, velho. Caralho, olha o atropelo, velho. Ô, Vaninho, tá meio desequilibrado isso aí, né? Vai ter que buscar um level 55, aí. Meu time tá jogando junto, nosso time tá entrosado já, Marco. Tá entrosado? Vocês estão com cinco dias nas costas, mais que nós, cara. Três dias, vocês estão. É isso, é isso. Calúnia, calúnia, é isso. Não, mano, não, peraí. Bom, peraí, eu não tenho nem dois dias de conta. Eu criei conta sexta-noite, hoje é domingo à noite. Não, é true, é true. Tem que dar mais tempo pro Marco evoluir aí, rapaziada. Vai no Pico 2, todo mundo, que eu vou suminar uns boss do Tatu lá pra vocês, pro time de vocês, porque eu fiz isso pro meu time no primeiro dia. É por causa do mistério? É por causa desregulado, é. Não, mas na Nenca D'O ainda tá fazendo mistério, né? Não, mas a Nenca D'O ainda tá fazendo mistério, né? Não, mas a Nenca D'O ainda pega uns livros, pega alguma coisa, entendeu? Ué, mas como é que você tá sumando um boss lá com a conta principal? É. Vanin, você tá puro? Eu te conto no cash. Vanin, não dá, Vanin. Vanin, não dá, Vanin. O cara, ele meteu o Johnson, mano. Falou. Será? Meteu o Johnson. Mas o cara nunca apareceu em PvP nenhum também. Também não mudou nada, né? Vanin, Vanin, eu posso ser sincero pra você? O suco me tentou hoje, cara. Cara, eu acordei cedo hoje e falei assim, mano, se eu botar um goldzinho ali, eu faço uns 50 codecs só de evasão e crítico e vou estourar todo mundo. Mas eu falei, pô, vai ser foda, mano. A galera vai passar o Varmin rapidinho. Falei, vou ficar de boa, não vou meter o louco, não. Esse maluco meteu o louco, mano. Mano, level 51, craftou uma arma épica. Você tá de palhacitos, mano. Ele arrumou esses... Ele achou o quê? O tesouro do Jack Sparrow. Cara, mas a gente pode fazer o Varmin esse cara, porque eu também não quero gente assim pra ser um negócio que eu quero pro lado da... Ô, Vanin, tem uns meliante, Vanin. Tem uns meliante de equipamento azul com pedra lenda, cara. Mano, o cara comprou pedra fucking lenda, mano. Esses caras tão no suco, Vanin. É, vamos fazer o Varmin todo mundo. Esses caras tão no suco, Vanin. O cara vai ficar com a pedra verdinha no meio do PvP como se ninguém tivesse visto. Ele vai catar aqui, ó, o copo 4, o copo 5. Ninguém vai nem perceber, mano. Ô, Vanin, mas, ó, se você olhar numericamente, vocês estão com mais quantidade, mano. E o clã é melhor, pô. O clã é melhor. Vocês estão com mais... Ó, a gente aqui, mano, tá tudo fodido, level 40 e pouco, mano. Ó, bora, 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 bora. Seca-tão, 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 seca-tão. Vira a nossa DTM e Floch primeiro, que é a mais sortinha dele. Não, 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 não. Nossa, já 71 ela, tá? Vira a minha flor. Não fala nada, não. 70? 61, né, 61. Pouquinho já veio. Caralho, o time foi, nossa, acabou já. Pô, mano, tem que dar dois... Não, na moral, mano, tá só com dois dias de conta aí. É, tá muita diferença, tá muita diferença. Vanin, ó, Vanin, eu falei pra você sexta-feira, eu falei, mano, não vai ser de igual, tinha que marcar um dia de todo mundo começar igual no mesmo dia. Do jeito que não vai estar, vai ter que fazer os remanejamentos. Não, mas é só nos primeiros dias que dá a diferença. Quando dá uma semana, meio que se equilibra, não vai fazer diferença em dois dias a mais, um dia, entendeu? É. É só nos primeiros dias mesmo. Vai travar o level, né? Vai travar o level, né? Travar o level. Travar o level. Vamos fazer o seguinte, já que tem a galera 61, vamos colocar pra travar a level 65? Porque 65 não tem... É travar 65. Não tem NFT à venda, e a galera que tá 61 não fica perdido com a conta, porque senão é foda, tá ligado? Pode ser? Ah, pode ser, pode ser. Galera, quem passar 65 não tem o que fazer, beleza? Fica aí pra galera que, né, que passou aí já... Por enquanto. É. Com as duas semanas, talvez... É, a gente, é, aumenta, né? Não resistirão ao suco. Vanin, eu falei assim, cara... Vanin, sabe por quê? Eu vou te falar tudo, mano. Eu vou falar pra você o que eu pensei. Eu falei, pô, mano, eu vou ser meio educado. Esse cara vai focar o geral, mano. Pô, se eu botar um goldzinho ali, comprar um goldzinho baratinho, tá ligado? Pô, eu faço uns 50 Kodaks específico ali, não tem quem vai me matar, mano. Aí eu falei, não, a galera vai pra salvar, vai avacalhar o bagulho. Mas tá todo mundo no suco nessa desgrama, cara. Tem uns malucos que tá no suco, mano. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br